Negociação permite o parcelamento de débitos. Inscrições para o Prêmio Belmiro Siqueira vão até o dia 31 de agosto. O programa apoia a inovação em startups. CRAMG estreita relacionamento com entidades no interior. E ainda, serviços online agilizam o atendimento aos registrados. Fique agora com a administração em destaque. As empresas e profissionais registrados no CRAMG têm a oportunidade de negociar os seus débitos, incluindo a anuidade de 2017, em até 12 vezes. As parcelas podem ser pagas por meio de boleto bancário ou cartão de crédito e não poderão ser inferiores a R$ 50,00 para pessoa física e R$ 150,00 para pessoa jurídica. Para mais informações e negociação, entre em contato com o CRAMG. Administradores e estudantes de administração têm até o dia 31 de agosto para se inscrever no Prêmio Belmiro Siqueira. Este ano, a premiação contempla três categorias. Artigo acadêmico, categoria livro e empresa cidadã. Para concorrer, os interessados deverão apresentar os trabalhos na sede do CRAMG ou seccionais. O Prêmio Belmiro Siqueira é uma iniciativa do Conselho Federal de Administração e, nesta edição, serão oferecidos quase R$ 35 mil em dinheiro. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, lançou o programa FINEP Startup. O programa tem por objetivo apoiar a inovação em empresas nascentes de base tecnológica através da contribuição de recursos financeiros para execução de planos de crescimento. Serão relacionadas até 25 empresas para receberem o apoio financeiro de até R$ 1 milhão. As startups interessadas devem se inscrever no site da FINEP. Na última semana, o vice-presidente de marketing do CRAMG, administrador de Marca Margo, esteve nas cidades de Conselheiro Lafayette, Muriaé e Manhoaçu com o projeto Prazer em Conhecer. O projeto consiste na aproximação do Conselho com grandes entidades e instituições das cidades de Minas Gerais e com veículos de imprensa, a fim de conscientizar sobre a importância do profissional de administração e do Conselho. O vice-presidente visitou a Associação Comercial de Conselheiro Lafayette e as câmaras municipais de Muriaé e Manhoaçu, além de conceder entrevistas na Rádio Muriaé e na Rádio Nova FM de Manhoaçu. Você sabia que pode realizar diversos serviços diretamente no site do CRAMG? No campo Serviços Online, você pode emitir boletos e certidão de registro e regularidade, consultar a veracidade da certidão, atualizar seus dados cadastrais e registrar e acompanhar denúncias do exercício ilegal da profissão. Você ainda pode seguir o andamento dos serviços solicitados por meio de consulta do número de protocolo. O Administração em Destaque fica por aqui. Até a próxima!